A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou daqui? Não, espera, Olga Vamos conversar isso direito Vem! Será que tem que pagar isso aí? Ah, deve pagar? Ah, gente, mas a gente é criança Pode ser que eles deixem a gente ir Vamos lá, vamos lá Vocês acham que tem alguma chance de a gente encontrar? Ah, sei lá, vamos deitar! O Hatão é um bandido, mas muito perigoso Se eu não estivesse com meus amigos Eu não ia ter coragem Mas agora eu vou pra luta Vou atrás dele Vou tentar salvar o barco do meu pai Esse Hatão Eu vou mandar ele de volta pro esgoto Eu falo assim, mas eu me tremo toda O Hatão é um bandido muito perigoso Ele costuma roubar barcos E vender pra outros pescadores Pescadores piratas Que eu detesto Agora vamos ver o que que vai acontecer Quando a gente chegar nessa ilha Dizem que lá tem uma pessoa que pode ajudar O nome dele é Brazucas Ou Bazucas Eu não sei muito bem O que que foi? O que que foi? Ô Bazucas! Você tá aí? Tô de carro? O que que foi? Você que é o Bazuca? Meu nome não é Bazuca, meu nome é Brazuca. Brazuca, você sabe onde que o Ratão mora? Você conhece o Ratão? Me fala alguma coisa, não fica mudo. O Ratão? Menina, Ratão é um homem muito perigoso. Amigo, eu sou gatinha e eu não tenho medo de nenhum Ratão, tá? Tá bom. Vou explicar uma vez só, mas toma cuidado que ele é um homem muito perigoso, hein? Vocês vão seguir aqui em frente até encontrar uma igreja. Não é qualquer igreja não, é uma igreja cor de vinho. Vão até a frente dessa igreja, vira à direita, vocês vão ver quatro coqueiros plantados no cimento. Vire à esquerda e segue em frente. Vocês vão ver uma casa vermelha, tem um barco na frente, no barco tá escrito Araguai. Quando virem esse barco, vire à direita. Araguai, é por aqui, gente. Segue em frente até chegar num monte de pedra branca. Segue até o fim. Lá no finzinho vocês vão ver uma casa azul. É lá que o Ratão mora. Cuidado. É aqui, gente. Todos os barcos que ele rouba, ele coloca perto do ventilador que fica no poste. Gente, a chave bateu no meu pai. O que é isso, gente? Tem gente, não é assim. Ei, o que vocês estão achando aqui a chave? Corre, gente! Música Olha lá então, vem, olha aí Música 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 Caramba, você tirou pirata? Aí eu estou, seu lugar não é nada, seu lugar é no esgoto Música Música Foi a primeira coisa que a turma fez Sem a Dandara E ela fez falta Tenho certeza que com ela A gente já senti muito mais coragem Mas a vida é assim Agora a gente vai ter que ser mais forte Cada vez mais forte Eu vou lembrar sempre da Dandara De tudo que a gente viveu juntos E de todas as histórias que a gente tem por contar Oi pessoal, como vocês estão? Você da turma da Goiabá A primeira temporada acabou Mas vai para a segunda Também a gente só vai se ver agora Fevereiro do ano que vem Ai, não vou aguentar não Espera aí minha gente Ai pessoal, tem um recadinho que ainda não vou fazer para vocês Vai ter um especial Vai ter Make Up, Top 10 e Enquete Vocês não podem perder, tá? Senão vocês vão morrer de seu 10 de agente Um beijo E até a próxima